E aí, meu caro Renato Semensat, o que se pode esperar desse jogo? Boa tarde, Renato. Boa tarde, João Paulo. É, João, a Copa do Brasil é um campeonato diferente, o Criciúma tem a sua história dentro da Copa do Brasil e é muito nessa mística que o torcedor acredita e tem que acreditar mesmo. Quem é que esperava que o Criciúma fosse fazer um grande jogo, como fez lá contra o América Mineiro, empatou em 0x0, sem sustos, a não ser aquela penalidade no início da partida, no decorrer do jogo foi tudo tranquilo. E o time de Paulo Bairro vai ter que ter aquela mesma aplicação, aquela mesma vontade, aquele mesmo desejo, né? Como falou o Paulo Bairro, a expressão é dele, é jogo com erro zero. E é isso que o Criciúma tem que fazer hoje à noite, por que não vencer no tempo normal? Mas na pior das hipóteses, não sofrer gol, o América também vem numa situação complicada, muito questionado, há quatro jogos não faz gol, o seu atacante desperdiçou duas penalidades seguidas, uma inclusive contra o Criciúma, então é acreditando na mística da camisa, no novo bom momento que vive a equipe, já invicta há três jogos, para poder hoje fazer mais um jogo de superação, passar pelo América, desembolsar 2 milhões e 700 mil reais a CBF para o Criciúma, para ter um resto de temporada mais tranquilo e aí, pensando muito na Série C do Campeonato Brasileiro, João Paulo.